Oi, coetizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho um vídeo com uma dica pra vocês sobre o Paraguai, um lugar onde comprar vestidos de festa. Quem não gosta de festar, de bailar? Aliás, é uma loja que eu já até falei, eu acho que no YouTube ou no blog no passado, porque é uma loja bem conhecida em relação à venda de casacos, assim, sabe? Casacos de inverno e tal, mas faz muito tempo que eu não falo nela, assim, e fazia muito tempo que eu não ia nela também. A loja, gente, é a loja Ayres. Quem não conhece a loja Ayres? Muitos de vocês conhecem, eu conheço, e, gente, eu fiquei abismada com os vestidos que eu vi por lá. Assim, tem muita roupa também na parte de trás, mas eu não fui lá, eu só fiquei olhando os vestidos de festa. Dei uma filmadinha aqui, uma filmadinha ali pra mostrar pra vocês. São vestidos, assim, tipo chinesinhos, AliExpress, são, mas tem uns vestidos muito lindos. Achei que não tem quase opção de vestido grande, assim, bem pouco, assim, bom, chinesinho, né? Mas pras que tem, assim, tamanho médio ou menor, gente, tem muita, muita coisa. Vestido longo, vestido curto, de tudo que é jeito, sabe? Então, que você, às vezes, que precisa ir pra uma festa mais descolada, que você quer um vestido novo, ou precisa ir pra um casamento e tal, olha, não são opções pra você que vai ser a madrinha, pra você que tem uma posição, assim, importante na festa. Às vezes você, sei lá, vamos dizer que você é a irmã da noiva ou alguma coisa assim, você quer uma coisa mais chã. Só que o que que eu acho? Os vestidos são tão baratos e tem uns vestidos tão bonitos que você pode comprar e mandar numa costureira e trabalhar mais nas predarias, numa renda, numa coisa mais, ó, usando a cuca, você pode aprimorar muito bem vários dos vestidos que tem lá pras mais diversas situações que exijam um vestido um pouco mais luxuoso, um pouco mais carregado de brilho, enfim. Mas, assim, pra uma festa onde você é o convidado e tal, uma festa normal, assim, e até não precisa nem ser uma festa muito, assim, que exige muita coisa, até pra festas, pra badalo, pra fim de ano, gente, pra ano novo, enfim. Muita opção, assim, e brilho, tem brilho, tem renda, tem, mas, assim, não é um absurdo. Eu fiquei abismada com os preços, porque, assim, se você for... Bom, comprar nem se fala, porque eu há muito tempo que eu não compro vestido desse tipo, assim, acho que o último vestido, assim, ai, maravilhoso que eu comprei foi o quê? Foi o meu vestido de formatura, 200 anos atrás. Agora, assim, alugar, gente, tá muito caro. Tipo, assim, um vestido mais simples, ok, você aluga vestidos por 300, 350, 400 reais, mas, assim, um vestido mais trabalhadão, em pedrarias, em brilho e tal, eles estão a partir do quê? 400, 500, 600 reais, até mais que isso, gente. Eu fiquei passada com os preços. Comprar, então, nesse falo. Então, eu achei a opção maravilhosa. Então, você que é menorzinha, você vai se achar nessa loja, porque daí tem bastante opção de tamanho, assim, pra pessoas, assim, mas tamanho médio e menor. Eu só não gostei muito, assim, dos vestidos curtos. Sabe aqueles estilos chinesinha, bem AliExpress? Eles são muito curtos, muito curtos. Então, tem uns curtos mais ou menos, mas, assim, tem muito curto que vai ser muito curto. Então, eu não sei, assim, o que você consegue aproveitar nessa parte ali, porque, visualmente, ali, talvez, provando, não seja tão curto quanto aparenta, mas eu acho que sim, é daquele vestido que sobe. Porque, eu não sei, você vê no AliExpress, elas usam muito esses micro vestidos, assim, essas coisas, assim, que pra brasileira nem dá, né? A brasileira já aparece a polpa, né? As chinesinhas, muitas vezes, não aparecem, né? Mas eu acho, então, que... Então, você tem que conhecer essa loja. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Confiram aí. Então, eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Essas são bem curtas. Essas são bem curtas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo pra você e tchau, tchau.